Boa noite amigos e amigas do JC 24 Horas, estamos começando aqui o nosso quadro Carona, JC Carona Agradecendo a você que nos acompanha diariamente nesse quadro que a gente faz mostrando a movimentação na cidade E filmando esse percurso que a gente faz até a cidade de Barão de Grajaú Houve um probleminha aqui com o celular, mas já já retorna, mas dá certo Pronto, opa Tranquilo, o celular caiu aqui no dispositivo, mas já está tranquilo Pronto, é a noite dessa quarta-feira, quarta-feira dia 20 Isso aqui é ao vivo né gente, mostrando coisas que acontecem ao vivo E a noite desta quarta-feira, dia 27, 27 de julho de 2022 Com esse imprevistozinho aí A gente vai falando aqui sobre alguns assuntos da gente, da cidade Eu falava que a gente sempre está mostrando aqui esse percurso até a cidade de Barão de Grajaú E lá a gente faz daqui a pouco o Jornal da Noite, todos os dias A gente apresenta o Jornal da Noite pela TV Tropical Pessoal, já estou vendo aí que o pessoal está reparando aí no probleminha que deu, mas tudo bem Bom pessoal, olha a gente quer falar a respeito de um carro que foi furtado Neste final de semana aqui na cidade de Floriano Isso nas imediações da Beira Rio, ali na Avenida Frei Antônio Cúcio No bairro Bosque Santa Terezinha Olha, felizmente tudo terminou bem, tudo terminou tranquilo E foi muito porque esse final feliz se deu pela descoberta por parte da proprietária do veículo Pelo que a gente tomou conhecimento A proprietária do veículo se apercebeu de que o seu veículo que estava estacionado Tinha sido subtraído, tinha sido levado por bandidos Ela acionou a polícia militar Os policiais acionaram todas as forças de segurança Inclusive a Polícia Rodoviária Federal E a informação é de que o veículo passou inclusive a ser seguido E terminaram encontrando esse veículo lá na zona, numa localidade da cidade de Oeiras Olha só o quanto foi diligente aí a polícia militar, a polícia rodoviária Toda a força de segurança que se empenhou para a descoberta desse crime A elucidação desse crime que aconteceu ali neste final de semana Ali na Avenida Frei Antônio Cúcio O veículo já inclusive já está à disposição da justiça para o retorno à sua proprietária Bom, dito isso, final feliz para esse caso Mas em relação a um outro caso que aconteceu Uma moto foi tomada de assalto E aí sim, roubo, né? Foi tomada de assalto ontem à noite Ontem à noite, noite de terça-feira O Augusto Rocha E mais um caso que acontece em Floriano Desses semelhantes que estão fazendo essas atividades fraudulentas Crimes, na verdade No caso, assalto E levaram uma motocicleta Hoje a gente até já procurou alguma informação para saber se já tinha sido elucidado esse fato Não, não foi elucidado O pessoal está procurando Aí elucidar esse fato que aconteceu Ontem Ontem à noite Até estava bem melhor, né? O clima estava bem melhor em relação a esses assaltos que estavam acontecendo A gente chegou a noticiar aqui Que aconteceram Estavam acontecendo seguidamente Mas deu uma aliviada e aí já está voltando Primeiro foi um carro No final de semana Se eu não me engano Essa questão do carro foi de domingo para segunda-feira E ontem Essa moto que foi tomada de assalto Na rua Augusto Rocha, aqui em Floriano É, tomara que não volte novamente essa onda, né? Porque estava mais calma a cidade nesse aspecto Mas vamos ver aí Tem relação a esses casos Para ver se diminuem, né? Vamos torcer que diminuam os casos Bom, a gente flagrou hoje nas ruas da cidade de Floriano A viatura do Google Street View, né? Olha, muita gente pode até pensar que não seja importante Isso é, sim, importante Apesar de tudo a internet está na vida de todos nós hoje em dia Mas a gente sempre hoje Quando utiliza de algum... Por exemplo, uma viagem As pessoas passando por Floriano Sempre se utilizam daquele Google Maps Google Maps Que é um aplicativo da internet Do Google, né? Que faz a localização Aí das coordenadas Inclusive mostrando imagens Da cidade E o Google Street View Estando em Floriano Faz uma atualização, portanto Das imagens Aí da cidade E isso é muito bom Porque Faz Faz com que as pessoas Possam ter mais facilidade Ao encontrar Uma rua Encontrar Um endereço E Essa atualização É sempre satisfatória Eu até fiz um flagrante De quando Encontrei na rua Aqui em Floriano Um veículo O veículo Da Google Street View Fazendo o mapeamento Atualizando o mapeamento Nas ruas da cidade de Floriano É bom saber disso Não deixa de ser bom Porque Como já falei Muitas vezes Se precisa da localização Através do Google Maps E essa Talvez não precisa Muitas pessoas Aqui da cidade Mesmo não precisam Mas aquelas pessoas Que estão passando Pela cidade Às vezes Com certeza Fazem Esse tipo de pesquisa Em endereços Em ver Por onde estão passando E também Em busca de endereços Através do Google Maps É um aplicativo Bastante utilizado Um dos mais Utilizados Em termos De localização E isso Termina sendo bom Para a cidade Né Bom Outros fatos Que a gente queria falar A gente queria falar Que daqui a pouco Aqui no Pó de Mais Aqui pelo JC 24 horas Olha Nós vamos falar Sobre um tema Bastante interessante Que é A conquista Do pódio Né Estamos Denominando dessa forma Porque nós vamos Entrevistar dois Florianessas Recentemente Campeões Certo Temos o Neto Neto Alves O nome dele Ele é ciclista E conquistou E vem conquistando Vem se revelando No ciclismo Pois é Daqui a pouco Nós vamos Estar conversando Com ele No Pó de Mais E JC E também Dentro do mesmo Programa Nós vamos Conversar E você vai saber Um pouco mais Da vida Do Romário O Romário Ele pratica Aquele Muay Thai Que é uma Arte de defesa E está Realmente se expandindo Muita gente Aderindo aí A prática Do Muay Thai Né Então Olha Eles vão Contar Assim A sua História de vida É claro Mas também Vão falar aí Dos Esforços Quando você Observa Uma pessoa Subindo a um Pódio Você não Sabe O Sacrifício Que deu Então Espero que Muita gente Inclusive Assista E tome Como um Exemplo Porque Muitas vezes Você Vê lá As pessoas Recebendo Os aplausos Mas não Sabe Os caminhos Que essa Pessoa Percorreu Justamente Para Alcançar A vitória Então A gente vai Estar com Esse tema Hoje Falando Não pode mais Em JC Vamos fechando Aqui o nosso JC Carona De hoje Muito obrigado Pela companhia Desculpem Pelo Imprevisto A telefonia acabou Caindo aqui Do dispositivo Quero agradecer A vocês E agradecer A nossos parceiros Drogaria Multimédia Postos São Cristóvão Também SS Supersórios Alvorada Veículos E também Floco Soveto Tá bem Um abraço A todos vocês Boa noite Ótima noite De quarta-feira Amanhã Se Deus quiser Estaremos de volta Boa noite Deus nos proteja JC 24 horas 24 horas Com você Tchau 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 Tchau